O jogo do Senhor dos Anéis, do Gollum, conseguiu um incrível feito, que é ser o pior jogo do ano lançado até agora. Ele começou estreando com nota de 3 e pouco no Metacritic, e agora chegou 4, sendo a nota mais alta dada 7.0, cara. Eu trouxe alguns vídeos aqui antes do lançamento desse jogo, e o quão assim eu achava que esse jogo realmente daria errado. Mas eu confesso que eu não esperava uma recepção tão negativa. Não só pela parte da crítica, como já na Steam também, o jogo coleciona uma nota baixíssima, uma avaliação muito baixa dos usuários. Assim, eu esperava que seria um jogo 50, 60, não um jogo 30, 40, mano. E é bizarro, porque sim, eu joguei algumas horinhas do jogo também, pra fazer esse vídeo pra vocês. Sofrimento, vou falar. E a gente vai comentar um pouquinho sobre Gollum, o que que tá acontecendo com ele, e o porquê que esse jogo é tão horrendo, apesar de vários indicativos antes mesmo dele lançar, né? Então, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal, e lembrando que na descrição tem um grupito nosso de promoções. Então, participa lá, e vamos nessa. Então, né, teve um vídeo que eu trouxe já alertando sobre esse jogo, o quão problemático ele parecia ser. Não apenas pelo fato de que era um jogo estranho ali, graficamente já era muito incrível, mas isso não é o motivo pra um jogo ser ruim. Mas diversos outros alertas ali, pro jogo, né? Como algumas microtransações estranhas, o preço dele muito alto, o estilo do jogo, o visual do personagem não agradou tanto, a data dele de lançamento, os requisitos dele no PC são extremamente altos pra um jogo com gráficos muito, muito abaixo da média. Então, assim, foram diversos fatores e alertas pro problema desse jogo. Fora que ele foi adiado diversas vezes, e eu acho que ele chegou a ser adiado por dois anos, o que é incrível imaginar o que ele era antes do adiamento, então, pra chegar nesse nível, né? Um dos grandes problemas desse jogo, que impacta muito na sua qualidade negativa, claro, é o seu preço, ele tá sendo vendido a preço de jogo full price, 50 dólares na Steam, 60 dólares ali nos consoles, ou seja, ele merece, óbvio, ser avaliado no quesito qualidade da faixa de preço que ele tá. Talvez ele não seria tão hateado assim, ainda assim não seria um jogo bom, mas se ele fosse vendido por um preço de jogo indie, 20 dólares, 40 dólares ali, que 20 dólares eu acho que é o que ele deveria ser vendido, porque eu não sei qual que foi o orçamento desse jogo, foi pra pagar os direitos pro Senhor dos Anéis, porque é a única explicação. O jogo ainda, né, já começa com algumas pequenas polêmicas ali, que são vendas de algumas DLCs que você compra a parte do jogo, uma delas é a dublagem, né, você poderia comprar uma dublagem élfica extra, aí você precisa pagar por ela, ficaria em torno de 10 reais, a Steam acredita que nos consoles deve ser quase 50 reais o negócio, e ainda tem outros pacotinhos de DLC, tá? Como, por exemplo, um compêndio de lore ali, de história, tipo um códex mesmo, pra você ter acesso a um códex, que vai te dar algumas informações sobre o universo do Senhor dos Anéis, o universo do jogo ali, coisa que literalmente qualquer jogo faz de graça. E ainda, pra você acessar esse compêndio, você tem que sempre sair do jogo e entrar no menu principal do jogo, o que é chato pra caramba ainda. Ou seja, né, de 300 reais que está custando esse jogo nos consoles, pra 350, vai pagar 50 reais a mais pra você ter uma dublagenzinha e um compêndio de lore ali, tipo um códex. Vai entender, né? Mas, não é só esse o problema do jogo, é óbvio, né? O jogo tem diversos e diversos problemas. A começar com os problemas gráficos desse jogo, que são bem abaixo da média e requerem um processamento muito alto, cara. Pra vocês terem noção, os requisitos mínimos desse jogo pede uma GTX 1060, e os requisitos recomendados já caem numa RTX 3070, o que é algo absurdo de alto. Vocês estão vendo aí, essa gameplay é minha gravada. Cara, isso aqui é simplesmente falta de eficiência, porque nenhum jogo aí, neste nível de gráfico, e muitos jogos com níveis de gráficos extremamente superiores, não requerem tanto hardware assim como esse jogo. E nem preciso falar que na minha 3060, mesmo não estando tudo no Ultra, né? Deixando os recomendados. O jogo sofre de diversos travamentos, stutterings, e esses travamentos atrapalham muitas vezes, porque geralmente eles ocorrem quando você está girando a câmera, e você acaba perdendo a sua noção de onde a sua câmera está, porque dá uma travada ali, e a câmera gira. E alguns problemas também de você escalar durante a escalada, ele causa alguns travamentos, o que embanana a sua jogabilidade. Então, assim, ainda assim, é um jogo com uma má performance, mesmo com esses requisitos extremamente altos. Uma das coisas, logo assim, que a gente vê também gráfica, são problemas de iluminação, onde o cabelo ali do Sméagol fica extremamente bizarro. Aqui o jogo começa, né, com o Gandalf encontrando o Sméagol, e ele vai contando um pouquinho do que aconteceu ali, alguns momentos antes, né? Eu acho que uma coisa que eu meio que posso falar que eu gostei aqui, foram as dublagens. Eu não achei ruim. Eu vi alguns gringos reclamarem, mas, assim, vendo, não sendo nativamente falador do inglês, eu não achei ruim, tá? Talvez esse daí seja um dos pouquíssimos pontos positivos desse jogo, e mesmo um jogo dessa qualidade está em português do Brasil, cara. Isso que eu fico impressionado às vezes também. O jogo também tem alguns problemas muito bizarros de animação, seja na própria animação do personagem, outros personagens caminhando, é extremamente bizarro, a barba de personagens fica bugada ali. A animação do Sméagol falecendo ou sendo pego é uma das coisas mais hilárias que eu já vi. Tipo, o cara dá um tapinha e pum, game over. Que, inclusive, é algo que ficou muito amador, essa tela de game over, porque, simplesmente, ele triga o game over do nada. Teve uma hora que eu precisava seguir alguns orcs ali, e só porque eu fiquei um pouquinho distante, mas, tipo, eles estavam totalmente no meu campo de visão. O jogo, pum, já spamou um game over ali, e você fica às vezes meio sem entender o que foi esse game over, o que foi isso. E ficou muito amador. E o jogo inteiro, ele é amador, parece que o game designer, né, o diretor do jogo, simplesmente nunca fez um jogo na vida. Ficou muito estranho. São decisões extremamente amadoras em diversos aspectos, coisas que até jogos indies com duas, três pessoas, conseguem lidar melhor com isso. E um desses problemas é, justamente, o game over, por exemplo, que, do nada, não existe uma animação muito bem feita, ele simplesmente aparece ali. Outra coisa é que você pode usar pedrinhas ali pra você distrair os orcs, por exemplo, e passar por eles, né, você pode pegar alguns orcs ali, escondido e tal. E é outro grande problema, porque você pode mirar com a pedrinha ali, mas você não consegue se locomover com o golo durante esta mira. O que, às vezes, você quer fazer alguns ajustes, alguma coisa ali, você não consegue, simplesmente. Você tem que parar de lançar pedra, se mexer e tentar procurar um novo ângulo, o que me lembrou o Resident Evil 4 clássicos aqui. E a jogabilidade do jogo é muito mais ou menos, assim, ela funciona, de certa forma, mas ela é muito imprecisa em vários pontos, principalmente pra você escalar, às vezes, ele simplesmente não escala. Você vai lá de trás e tenta correr. Se você tentar correr muito em cima, ele já não escala, né, tem algumas praias que você pode escalar. Mas, às vezes, indo de longe, tentando correr, simplesmente não ativa a animação, ele não quer escalar. Ele escala quando ele quer o negócio ali. Diversos problemas dele afundando ali no chão, travando com paredes invisíveis. Tem uma hora que eu precisava puxar uma alavanca, eu simplesmente subi pela alavanca ali e me travei ali dentro, de uma forma bizonha. Eu não sei nem como eu consegui me soltar disso aqui. Sem contar ali, né, as horas iniciais, pelo menos, são insuportáveis de jogar. É o tipo de coisa que a gente mais odeia em jogos e que, com o tempo, isso foi melhorando na indústria, né? Como, por exemplo, o diverso momento que você simplesmente fica seguindo um NPC lento. E aí você tem que coletar oito coisinhas. E aí depois, né, você vai estar, tipo, na prisão de mordo ali, você tem o dia 2. Aí no dia 2 você tem que vai fazer não sei quantas atividadesinhas ali no baú, enquanto você segue o NPC lerdo. É muito chato, cara. As expressões faciais também são meio estranhas. A do Sméagol, em alguns momentos elas são interessantes, mas elas são muito mal transicionadas. Por exemplo, você tem a animação padrão do Sméagol, que é ele com o olho arregalado, e quando ele fala com alguém, ele faz as expressões faciais, só que ela volta de uma forma brusca pra aquele olho arregalado, que é, tipo, a animação padrão do rosto dele. E fica muito pouco natural isso aqui. E, assim, ele é o personagem principal. Acho que, pelo menos, ele deveria ter tido alguma animação legal, no mínimo. Então, assim, no geral, é um jogo horrível, muito ruim. Nada funciona direito. e parece que, simplesmente, eles não tiveram, quer dizer, parece não, com certeza, eles não tiveram tempo pra terminar esse projeto, e eles pularam uma etapa, que foi a etapa do QA, né, que fala Quality Assurance. Cara, é impossível que esse jogo tenha passado por uma equipe de teste de qualidade. Ele foi terminado, compilado, e lançado pra galera, como se fosse um early access mesmo. Porque tudo nele é mal polido, é mal feito, é inacabado. Então, assim, a equipe parece que teve uma liderança muito amadora pra fazer esse projeto, que ou nunca trabalhou em jogos, ou trabalhou em jogos em 2005 e voltou agora. Eu nem sei quem é o diretor desse jogo aqui. E uma coisa que eu percebi, né, eu vi muitas reviews aí também, e uma coisa que eu notei em mais de uma review, inclusive, é que muitas dessas reviews, simplesmente, elas não são do jogo completo, pelo simples fato de que tem momentos do jogo que simplesmente rolam softlocks bizarro. Teve um cara relatando que uma parte do jogo sempre bugava pra ele, onde a parte que ele tinha que escalar ali com o Smeagol, ela soltava e ficava, tipo, bugada no mapa, e ele não conseguia progredir. Então, muita gente não conseguia zerar o jogo simplesmente por causa de bugs. E não terminaram a review, cara. Olha que bizarro isso aqui. Então, assim, até agora, eu acho que, talvez, seja difícil tomar o pódio desse jogo como o pior jogo lançado de 2023. e, assim, eu não imaginava que seria algo tão tenebroso. E jogando, você realmente vê que não é um exagero. Por mais que esse jogo não tinha quase hype nenhuma ali pro seu lançamento, ele era muito pior, tipo, ele não correspondeu com nada, ele não consegue surpreender basicamente em nada. Enfim, né, são outros diversos problemas que esse jogo tem, como inteligência artificial, a jogabilidade, o Smeagol que você não consegue controlar direito, às vezes ele vai, cai, não pula certo. É muito problemático. Assim, sabe aquele jogo que você pega o controle e você não consegue confiar no seu personagem? É isso. Literalmente, a jogabilidade desse jogo. Então, assim, tá muito ruim, tá muito problemático. Óbvio, né, eu não recomendo pra ninguém. É um jogo que tá sendo vendido por full price, né, 300, 350 conto. E isso é inadmissível. Talvez, se ele fosse um jogo, como eu falei, com um preço de indie, 20 dólares e tal, a galera talvez entenderia mais, né, pô, é um jogo pequeno, de pequeno orçamento, mas precisa melhorar. Ou, né, lança um early access, esse negócio. Pra que fazer essa vergonha? Não sei, né? Acho que gastou todo o dinheiro, como eu falei, nos direitos autorais, Senhor dos Anéis. Isso daí é o golo, né? É. Não dá pra falar nem que eu tô muito triste, porque a gente já não esperava muito desse jogo, mas loucura isso aqui, né? E é isso, meus queridos. Fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo popô, até a próxima e tchau. Tchau!